Vigadora Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, com a deda tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Tra, 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 e as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Dá só mil pra mim Vigadora no comando, vai Paredão zangado Grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 a vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 o violino vai no trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, acelerou Trá, 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 meu paredão já tá no trá, trá, trá Vou ensinar assim, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Minhas dauguinhas vão nutrar As que comandam vão nutrar Eu vou acelerar As que comandam vão nutrar Sinta o solo do poder Pega a metralhadora